A atualização do projeto de leitura, sem livros essenciais da literatura brasileira, aquela relação da revista Brava. Faz tempo que eu não atualizo esse projeto porque estou demorando para ler. Quando a gente tem muitos livros por ler, da relação, e não só dessa relação, vocês sabem que eu tenho mais duas, fica mais fácil atualizar. Depois, quando a gente já leu a grande maioria, faltam poucos, fica difícil, porque às vezes é difícil encontrar livro, às vezes é difícil ler, ter a vontade de ler aquele, porque a gente deixa por último aqueles que a gente não está muito afim, não tem tanto interesse assim, vai ler porque está na relação, enfim. Ou então, porque o livro é muito grande, como é o caso de um dos que eu vou citar aqui, a gente vai deixando por último. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, que vem do mundo, vejo as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros do canal. O primeiro que eu quero citar, eu li faz um tempo, é Juca Mulato, do Minotti Del Piquia. Aqui a gente tem um poema, um formato paranasiano, digamos assim, mas é um livro de poema que conta a história de um mulato caipira. A gente está falando aqui de um exemplar de literatura modernista, um caipira ali das fazendas de café do estado de São Paulo, aqui vem aquela realidade do começo do século XX. Lembrando que Minotti Del Piquia foi um dos que fez lá, a Semana de Arte Moderna aqui de São Paulo, de 22, então ele está bem ali tratando desta realidade paulista daquele período histórico. primeira, começo do século XX, quando São Paulo, por conta da economia cafeeira, está se desenvolvendo muitíssimo. E ele traz essa realidade aqui, do caipira, fazer de café e tudo mais. Mulato. O outro que eu quero citar é O Tempo e o Vento. Toco é este, toma aqui só para representar, são sete volumes, né? E eu deixei esse aqui por último, né? Esse aqui eu demorei para começar a ler por conta daquilo que eu falei. O livro é tão grande que desanima um pouco, né? Então tem que ter um fôlego, uma disposição para começar. Depois que a gente começa, a gente não quer largar mais, porque a leitura é muito agradável. Eu tenho uma playlist aqui, porque este livro, este título, a gente leu no primeiro semestre de 2023, em leitura compartilhada. Então eu fazia um vídeo por mês, um para cada tomo. Então são sete vídeos, cada um de um tomo, deste romance aqui, eu comentando. Muito bom, muito bom mesmo. Aqui a gente aprende um pouco, a gente aprende um pouco da história do Brasil. É uma ficção, mas tem pano de fundo, os acontecimentos históricos aqui do Brasil durante séculos, né? Começa no século, acho que 18, até meados do século 20. E mais pano de fundo ainda, o que acontece no mundo. Então a gente tem, assim, os principais episódios. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas. E por último, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. Este também, tenho vários vídeos aqui no canal, acho que uns cinco ou seis, né? No total, porque ele foi leitura compartilhada do segundo semestre de 2023. Então lemos juntos, eu e alguns gatos pingados, né? Mas é outro livro saborosíssimo, divertidíssimo. É uma leitura super fluida, embora ele seja espesso, né? A minha edição é de bolso, mas pela lombada dá para ver que ele não é livrinho, né? Não é pequeno. Então, a escrita do João Ubaldo Ribeiro é muito agradável, é muito envolvente. E aqui a gente tem um belo exemplar de discurso indireto livre. Dessas formas de narrar bem contemporâneas do século 20, que começaram o século 20. Então, discurso indireto livre, monólogo interior, fluxo de consciência. Fluxo de consciência é o mais difícil, depois monólogo interior. O meu preferido é discurso indireto livre. Não só porque é menos difícil de a gente acompanhar, mas eu gosto dessa confusão que causa no leitor. Você não sabe se é o narrador que está falando, se é o personagem que está falando, enfim, e isso se funde, torna a narrativa muito agradável. Então, se você não tem ideia do que é discurso indireto livre, acho que é o melhor exemplar disso, porque já li outras obras com discurso indireto livre, mas essa acho que é a melhor. Aqui a gente tem bastante disso. Em outras obras tem trecho, porque é possível fazer uma obra toda em fluxo de consciência. É possível um autor desenvolver uma obra toda em discurso indireto livre, assim como é possível um autor desenvolver uma obra toda em monólogo interior. Agora, toda em fluxo de consciência é difícil, porque senão a gente não entende nada. E embora seja possível desenvolver uma obra toda em discurso indireto livre, poucas são desenvolvidas, assim, acho que Virginia Woolf, se eu não me engano, tem, ela usa fluxo de consciência, usa o discurso indireto livre e tal, mas não aparece tanto quanto aqui, porque aqui também a gente tem uma obra espessa. Aqui a gente tem um calhama assim. Atualização rápida, né, porque eu já tenho, com exceção de Juca Mulato, que é um porém, no livro curto, as outras duas obras mais robustas, eu tenho vários vídeos sobre elas, então não há muito o que falar, certo? Então aqui, os três livros de atualização. E já aviso que eu vou demorar a atualizar este projeto de novo, porque até eu ler mais três livros da lista, vai demorar. Tenho paciência, mas à medida do possível, eu vou trazendo aqui. Me digam se vocês já leram essas três obras e qual delas você mais gostou. Vou adorar saber. Obrigada, beijinho.